Fala aí galera, tá? Todos, voltando aqui com o gameplay de Plant Fast Zombies 2 e vamos fazer a pinata de hoje. É o último dia, né? Hoje é o dia 2, o último dia da semana de um ano de aniversário de Plant Fast Zombies 2. Quer dizer, pra vocês já passou, né? Mas tudo bem. Deixa o zumbi pisar nas flores, ok? Vamos ver. Quer dizer, eu vou botar esse aqui aqui. Esse aqui aqui. Esse aqui aqui. Esse aqui a gente deixa quieto. Eu vou botar nesse aqui pra ele matar aos pouquinhos esse cara. Esse aqui aqui. Esse aqui ali eu vou deixar ele comendo um bom tempo ali. Um bom tempo, diga-se até vir próximo desse aqui. Será que eu consigo matar esse aqui antes? Será? Não. Mas veio aqui o negócio. Beleza. Vou botar esse aqui aqui. Esse aqui aqui. Nos que estão... Estão há mais tempo comendo. Peguei... O tubo. Vou... Fazer isso aqui nessa aqui. E começar a colocar pra matar agora... Agora... A galera. Atar a galera. Botar nessa fila aqui. Atar aqui. E botar aqui. O menino tem essa limpeza inicial, né? Eu quero ficar com dois desses por enquanto. Já que a outra tá com esse aqui já... Reforçado, né? Então... Não tem problema. Ali. Coloca aquilo ali. Aqui. Quebrou ali. Já foi. Aqui embaixo. Eu quero reforçar isso aqui. Preciso do... De negócios. Preciso de negócios. Botar aqui. Tem muita gente ali. Então comendo. Estão comendo o negócio tudo. Pega aqui. Vai ficar com dois de novo? Porque... Foi na hora que vagou. Foi... Foi o maior. Opa. Agora aqui. Começar a colocar mais desse carinha aqui. Segurar outro ali. Aqui no meio também é bom ter. Estou escutando os caras comendo os negócios aí, maluco. Ah, lá em cima. Primeiro aqui embaixo também. Vou reforçar esse cara aqui. Colocar nesse outro aqui. Esse aqui. Nesse aqui. Passou aqui. Tive que usar meio que de... Ah, chegaram a comer. Tive que usar meio que de emergência ali o negócio. Esse aqui aguenta um bom tempo. Deixa eu ver. Estão comendo. Primeiro lá em cima. Primeiro lá em cima. Eu vou e boto aqui embaixo. Por que que você foi com essa coisa? Porque eu gosto de viver perigosamente. Tira. Porque eu achei que encaixou melhor fazendo assim. Acho que me resumo. Comer aqui embaixo. Tá bem dividida essa galera. Vou colocar aqui. Vou reforçar ali. Vou reforçar ali. Aqui. Tava com um só. Mas como tava com um reforço, deu pra esperar mais tempo. Lá em cima. Na hora. Coloquei. Na hora. Aqui. Não sei pra que eu botei aqui. Não tem ninguém aqui, né? Foi só pra fazer as filas arrumadas, né? Mas não precisava botar, né? Vamos agitar a atenção do negócio. Acho que eu vou caprichar mais nessa fila aqui. Porque tem um balde. Colocar aqui. Porque é a outra que sobrou. Vou botar aqui só pra fazer a arrumação. Beleza. Beleza. Feijão, lazy, lasers. Pronto favorito. Esse texto aqui eu acho que eles estão usando o tradutor automático. Tá ficando meio louco. Eu não entendo nada que eles... Quer dizer, entendeu? Não faz muito sentido, mas beleza. Bom, galera. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, clique aqui embaixo. Se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos de Plant Fast Sombies 2 e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo. Deixar seu comentário. Compartilhar esse vídeo no seu Facebook. Dá o like na nossa fanpage na Facebook. Clique aqui embaixo na descrição pra exibir mais. E vai ter todos os links das nossas redes sociais. E você curte lá pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. Então é isso, galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no Theon Games. E... Fui! O Theon Games are coming. Brains! O Theon Games are coming. 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 Brains 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.